A nossa convidada é uma mineira, mas que já tem anos e anos e anos de Minas Trende e vai contar tudo que ela teve que se reinventar nesse período da pandemia. Vem com a gente! Estamos aqui com Joana Mourão, da Equipage. Joana, que prazer estar com você aqui. Obrigada. Dividir esse cafezinho comigo. É, mineira, né? Não, eu falo que a hora do café, ela começou como sendo um momento pra trazer esses insights criativos, ideias. É aquela hora que a gente dá aquela pausa pra tomar um cafezinho e vem aquela grande ideia, né? Mas eu falo que ela tá sendo muito importante aqui dentro do Minas Trende, porque cada marca traz a sua história, traz a sua tradição, né? E eu falo de conhecimentos antigos, a gente acabou tendo que criar novas ferramentas, né? E você, sua mãe é a fundadora da marca, não é isso? Sim, sim. E ela, pelo que você me contou, ela começou, foi uma das primeiras... Quarenta-seis anos, gente. Quarenta-seis. Que maravilha. E eu brinco que a gente vai andando aqui no Minas Trende, a gente praticamente nasceu em feira, né? Acompanhando sua mãe desde pequena aqui, que maravilha. É um prazer, um carinho grande estar aqui no Minas Trende, que traz essa antecipação do que vai acontecer, então realmente... Isso é muito importante, né, Joana? De você ter esse direcionamento antes, né? É extremamente importante. É aquele momento que, não só o lojista, vai ter um contato com o fabricante e compartilhar, olha, o que funcionou, o que não funcionou. E também entender a proposta do fornecedor pra essa coleção que vai vir. Então é uma prévia. Eu acho muito importante, assim, que você compartilhe. E ele também dá um note, olha, a gente vai fazer essa nossa proposta da coleção. Falar se funciona na minha loja ou não. Então eu percebo que o fabricante tá muito com os ouvidos muito atentos. Isso é ótimo. Não, e você tá falando uma questão importantíssima, porque você vai tomar uma decisão de compra, um produto que vai chegar daqui a algum tempo, né, na sua loja, pra você tá revendendo. Nós estamos falando de três, quatro meses. Três, quatro meses. Então, ter uma assertividade, uma segurança em estar acertando na compra, a gente tá fazendo uma compra correta, pra poder ter um... E até mesmo pro fornecedor também, sabe? Olha, minha coleção teve uma aceitação, vou ter um tempo pra mudar ou reajustar isso. De acordo com essa fala, esses insights, esses momentos que tiveram nesse preview. Você veja, a gente pensa, né, a importância da feira dentro pro logista, a feira como uma estrutura de trazer um direcionamento, trazer a tendência e trazer uma assertividade também do movimento futuro que a marca vai ter, né? Joana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente passou por um período aí da pandemia, onde todas as marcas tiveram que se reinventar, um momento onde a gente realmente, às vezes, não sabia o que fazer no dia seguinte, né? Como que foi todo esse seu momento da pandemia? Como que vocês se reinventaram nesse... Eu brinco que foi um momento cruel, porque Belo Horizonte foi uma cidade que viveu um lockdown... Verdade. E na íntegra. Verdade. E o varejo foi diretamente atingido. Sim. Até o brinco cruel porque houve uma flexibilidade. Mas a gente tá numa pandemia, né? A gente está no pós-vacina, mas estamos ainda na pandemia, né? E a gente teve... Eu brinco que a estratégia foi de sobrevivência. Então, qual a estratégia? Não existe nenhum planejamento na nossa história de lojas fechadas, lojas de shopping fechadas. Verdade, verdade. E elas são problemas, assim, nunca ficamos com a máquina de cartão de crédito ligada. O planejamento que é essa história que é essa que você busca na sua experiência... Quer dizer, tiraram o chão, né? A gente não sabia o que fazer, né? Mas também desafiador que havia... Existem soluções, o próprio digital, as redes digitais é uma solução viável. Verdade. Que não também é tão próximo da gente. Você vê, hoje a gente tem um atendimento delivery. Vai mamar ali, um personal shopping pra sua casa, mamar. Interessante. Com as suas escolhas. Então você, por causa de trânsito, por causa de logística, você pode ter um atendimento na sua casa. Isso é espantástico. Numa chamada de WhatsApp ou até mesmo no Instagram. Então isso aproximou muito o cliente, essa relação. E aproximou, Joane, também trouxe uma nova ferramenta. Porque eu falo, acho que isso não volta mais atrás também. Eu adiciono o seu formato comercial. Olha, é muito interessante porque até... Uma coisa que eu queria reprisar muito é que existe uma oportunidade no Oceano Azul. Então vamos ver com os bons olhos, porque é uma solução pro negócio. Com certeza. Com certeza. Existe uma solução. É um desconhecido. É. É tudo novo. Dá medo, dá insegurança. Normal. Normal. Mas o que a gente tem que vencer? E vencer é um desconhecido. Mas é um desconhecido que tem gente que tá nadando nessa onda, que tá tendo sucesso. Então vamos abrir um pouco a cabeça. Às vezes eu acho que é mudar o mindset, né? É mudar. A gente tem muito receio, a gente tem certezas absolutas. E eu falo que todo esse movimento fez a gente desconstruir tudo isso e pensar de forma diferente. A minha dica é ter uma intimidade digital. Quando você não sabe, você fica com receio. Mas quando você já sabe, já conhece, você tá ali, você tem uma intimidade digital. Então dois conselhos que eu falo muito. Ter essa intimidade e o poder da autoresponsabilidade. Muito. Você criar a sua conta, criar um site, você tem esse poder de mudar a sua história. Não adianta a gente culpar a pandemia. A gente tá falando de uma pandemia mundial. Eu não tô falando do meu negócio. A gente tá falando de vários negócios. E tá além da decisão única. Do setor. Do setor. Então sim, a gente pode sim buscar essa... O que eu posso fazer pra mudar? E o que a minha equipe pode me ajudar? Isso também é esse processo. Incluir, né? Envolver a equipe no processo. Por quê? Você acredita, né? Nas pessoas... Como fazer pra vender no digital? Não, pergunta pra essa equipe. É verdade. Traz a equipe pra esse desafio também. É verdade. Ela nessa tomada de decisão, a gente nunca é sozinha. Olha, você sabe que é tão importante isso que você tá falando. A gente acompanhou durante a pandemia várias empresas que fizeram como case isso, né? Na hora de envolver a equipe nas ideias, surgiram ideias inovadoras, diferenciadas. No nosso caso, a gente teve um problema familiar. Minha mãe pegou covid. E eu brinco que a gente teve que se ausentar. Mas é com erros que a gente aprende. Então nesse momento que a gente teve que se ausentar fisicamente e pessoalmente. E é onde você emocionalmente fica muito abalada, muito abalada. Mãe ficou internada, graças a Deus. Nossa. Ela tá muito bem. Foi onde a gente teve que contar com a equipe. Galera, são vocês. Então, delegou. Nós conseguimos delegar, mas também a gente conseguiu extrair essa motivação também que é muito bacana. Se envolver aqui. É um junto. Não sou mais uma decisão da diretoria ou minha. É nossa. Então também dou até um spoiler. porque agora a gente tá com uma equipe treinada. A média de tornover do setor é em termos de dois anos, no máximo dois anos e meio. Então é agora de a gente fazer a transição. Que é, vai ter esse tornover, essa troca de equipe e você treinar. Então você criar uma musculatura de treinamento na sua empresa pra estar preparada a essa substituição. Jorana, você tá falando assim, é fundamental. Eu falo que o comprador mudou, o perfil da compra mudou. A expectativa do cliente é nova. Então a gente não pode mais considerar um formato antigo de venda adequado ao formato novo de compra. Então a gente vai ter que mudar, ter novas ferramentas. E isso, isso traz também soluções. Olha, nós tínhamos seis lojas, hoje nós temos duas. Nós tivemos que enxugar, né? Sim, pra fortalecer o corpo disso. Mas esse recurso também é importante. Você recuar pra crescer. Eu acho que a gente, vamos falar de oportunidades. Nós temos um live commerce que traz clientes que estavam dormindo, que estão comprando. Você tem grupos de WhatsApp. Eu li uma pesquisa recente. O live commerce no Brasil, ele teve um crescimento nos últimos quatro meses. Olha só, é muito recente isso. No Brasil, em torno de 23%. Olha a força disso. E quem tá comprando da gente? É cliente do Nordeste, é cliente do Sul. Quer dizer, não é mais regional. Isso é um termômetro importante. Então você começa a olhar o seu negócio de um outro aspecto. E isso é um posto. Eu acho que é essa virada de chave. E que talvez você não precise mais das grandes estruturas físicas, né? Essa acho que é uma questão também. Hoje você pode alcançar, até em função da tecnologia, do e-commerce e de todas as ferramentas tecnológicas, que você pode contrair essa parte física, essa presença física e ampliar a sua presença digital. Olha, me trazendo... Meu melhor cliente, tocantins. Olha que maravilha. Então, e minha equipe vibra, porque é mandar aniversário pra ela que tá lá. Então a gente abre um pouco o cenário de oportunidades novas. Mas vamos trazer esse novo pra nossa empresa ter essa estrutura. E acho tão importante isso que você tá falando. A gente tem que estar bem atento a essa movimentação. A Jornada tá trazendo um ponto importantíssimo. Quer dizer, você uniu uma percepção, né? Você analisou o cenário. Você trouxe a sua equipe, né? Você abriu um espaço pra sua equipe. Deu uma... Recuou, né? Dentro dessa questão física pra poder, hoje, ter um treinamento, né? Investimento em treinamento. Então, olha o retorno. Isso. E com uma melhor produtividade. Porque você tem um... Você enxuga um custo. Sim. E a gente consegue operar o negócio com maior lucratividade, rentabilidade. Mas é aquela... É o que eu falei. É o poder da auto-responsabilidade, acreditar no negócio. Se você acredita no seu negócio, acabou. É isso aí. Envolve a equipe. Treinamento. E o novo, que seja bem-vindo. É uma solução. Gente, olha só. Olha só quanto aprendizado hoje aqui com a Joana. Joana, muito obrigada pela sua presença. Foi a sua... A sua entrevista foi extremamente... Enriqueceu de ideias. E que esses insights todos possam ajudar vocês. Um prazer ter você aqui na Hora do Café. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.